E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa desolação espacial. Pra você ganhar essa M4x4 é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abermos muitas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net, assim como o Saulão, entra pelo link que está na descrição e eu tenho um presente pra vocês. 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário e você venha em via de dois apes, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e coloca o valor. Além de ganhar esses 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler no valor de R$3.500. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net quantas vezes você quiser. Se você utilizar 10 vezes, você tem 10 chances de ganhar. Se você utilizar 1.000 vezes, você tem 1.000 chances de ganhar. Então quanto mais você usar, maior a sua chance de ganhar. Lembre-se, link tá na descrição. Vamos lá então, vamos com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar abrindo aí 10 do Coldzera. Coldzera é nosso irmão. Vai nos dar faquinha boa hoje, hein? Faquinha, luvinha. Ih, do milhão da rata de boldão. É, o Coldzera não tá bonzinho hoje não. Vamos abrir uma... Dá pra abrir duas do device. Duas do device. Play. Também não deu não. Mano, a gente começou com muito azar. A gente começou com muito, muito azar mesmo. Mas vamos lançar aqui 4 caixas de faca, mano. O bagulho é louco. 4 caixas de faca, como quem não quer nada. Se vier uma Butterfly Doppler, acabou. Eu saio daqui. Boa, todo mundo feliz pra sua casa. Veio uma baioneta Gama Doppler, mano. Igual a dos sorteios de vocês. Veio uma baioneta muito nice. Eu acho que eu vou pegar ela pra mim. A baioneta, eu acho que eu vou pegar ela pra mim. E eu tenho 80 dólares ainda. Eu vou abrir 5 vezes a minha caixa. A minha caixa é legal. Ela custa 10 dólares e pode vir umas skins assim insanas. Ih, mas tu feio, não. Veio só porcaria. 14 dólares. Vou tentar abrir mais 4. 25 dólares. Vamos abrir uma do Lula Molusco pra ver se a gente tá com sorte, mano. Uma do Lula. Lula Molu... Vai. Vai. Ó, veio uma M4A4 Desolate Space. É uma M4 legal. Dá pra sortear pra vocês. Então o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é de uma M4A4 Desolate Space. Já vamos pegar então a baioneta Gama Doppler e a Desolate Space. Vamos pegar essas duas skins pra gente. O resto a gente vai tentar fazer aprimoramentos. Vamos tentar transformar essa Bowie Knife em uma AK-47 Casey Hardened. Porque me interessa, vai que vem Blue Jam uma AK dessa. Safe, safe. Conseguimos. 90 dólares pra 135. Já vamos pegar essa AK pra nós também. Agora vamos transformar essa Gucci no quê? No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hardened? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. Ó, no aprimoramento a gente tá com sorte. E por último, uma Falcon Knife Crimson Web. Dá pra gente tentar transformar ela no quê? Ó, tem a opção de uma baioneta Casey Hardened. Vai que vem Blue Jam, né? A gente tá nessa onda do Blue Jam. Vai que vem Blue Jam. Ai, ela deu ruim. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos vir aqui, ó. Vamos solicitar a AK e a Ursus. Se uma das duas vier Blue Jam, estouramos no norte, papito. Duas novas notificações de troca. Chegou a AK-47, aquecimento de aço. Ela veio nova de fábrica. Todo mundo torcendo pra vir Blue Jam. Todo mundo assim, ó. Ai, não veio Blue Jam, não. Vamos ver a baioneta. Ela veio o Factory New, 500 dólares. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo, essa baionetinha. Uh, ela tá bonita até, mano. Float 0.01. Gostei da baioneta Gama Doppler, hein. Vou aceitar ela aqui pra nós. Confirmar. Aceitar. Dá-lhe. Aí, aceitei a baioneta. Já tá aqui no inventário. Um novo item. Ah, papito. Opa, tem uma caixinha aqui pra nós abrir. Saulinho, deixar de abrir alguma caixa. Nunca nem vi, né, papito. Vamos lá. Uh. Deu bolão. Tá, vamos ver o que mais que chegou aqui pra nós. Chegou a Ursus. Ela veio veterana de guerra. Ai, papito. Vamos ver se ela veio legalzinha. Uf. É, esse lado aqui até que veio com bastantinho azul, mano. Veio com uma quantidade razoável de azul desse lado. Mas desse lado aqui, fiasco. Mas até que veio com uma quantidade legal de azul ela, mano. Vou aceitar. Ela tá, tipo, desse lado aqui. E eu acho que esse lado aqui é o lado que, tipo, aparece no Playside. A gente vai dar uma conferida lá dentro do jogo. Mas eu achei bem interessante. E ainda falta chegar o quê? Ah, M4 de vocês, mano. E eu tô com R$260,00, mano. Dá pra gente abrir quantas? Deixa eu ver. Calculadora. Se eu abrir 20 caixas vezes 14,50. Dá R$290,00. Então dá pra gente abrir umas 15 caixas. Ó, e é certinho no número de caixas que tem aqui. Será que isso quer dizer que vai vir a faquinha? Papito, faquinha. Eu quero faquinha. Vamos lá. Dá-lhe. Dá-lhe? Todo mundo aí nos comentários. Dá-lhe? Bora. Eu já vi uma 12. Vamos ver a segunda. É a dança da faquinha. É a dança da faquinha. É a dança, a dança, a dança. Dança, a dança da faquinha. Vem, faquinha. É a dança da... É a dança da... Nossa, saiu com a Glock, hein? A edição deve estar trincando da risada comigo. Cantando essas musiquinhas. Eu não sei se ele vai colocar no vídeo. Mas cantando essas musiquinhas, crem em Deus, pai. É a dança da... É a dança da... É a dança da faquinha. É a dança da... Ah, mano, tem que ser no modo rápido? Olha, olha o global. Olha, olha o global. Boa, mano! Global foil, mano. Nice, papito. Vale uns 60, 70 conto, não é? 64 reais. Boa. E a Mag7 custa 100 reais. Não recuperamos o dinheiro, mas tá ok. Pelo menos ganhamos alguma coisinha. Uma nova notificação de troca. Chegou a M4A4 de vocês. E olha só, hein? A AK já voltou pro site. Vamos tentar fazer um aprimoramento com ela, mano? Vamos tentar jogar ela pra pegar uma faca tops. Uma luva. Uma luva topster. Uma luva bem topster mesmo. Uh, essa luva é da hora. 45%. Até a... Ai, mano. Deu ruim. Então, rapaziada, no vídeo de hoje conseguimos a M4 do sorteio de vocês. Um global foil. Conseguimos também uma faquinha, no mínimo interessante, com uma quantidade razoável de azul. Tá bonita, né? Ao meu ver, minha opinião, né? E uma baioneta gama Doppler bem nice. Então, no total, no vídeo de hoje, conseguimos, ó, com todas as skins que vieram na caixa, a M4 de vocês e tudo o resto, 3.692 reais. Um valor bom, até. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão no saldo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mans! Tchau, 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 tchau.